Mateus 9, versículos 35 a 38 E eu quero começar por uma pergunta Você está vivo? Você está vivo? Porque só quem está vivo pode fazer alguma coisa Porque as situações da vida, elas estão doidas para nos tirar da vida Outras para nos matar E Deus, nessa manhã, Ele vem a nós e pergunta Você está vivo? Porque no processo todo, você precisa estar vivo E eu quero, mais uma vez, te lembrar de algumas responsabilidades Porque apesar de filhos, nós somos servos E o servo obedece ao nada do seu mestre O servo sempre, sempre um pouco mais Plagiando um pouco E usando um pouco o pleonasma Eu gosto dessa passagem que nós lemos Porque Jesus Cristo, Ele andava com os Seus discípulos E Ele ensinava de uma forma tão simples e prática E Ele usava parábolas, Ele usava linguagem simples Ele usava exemplos práticos de vida diária Para que os discípulos entendessem a dinâmica do reino Para que os discípulos entendessem a lógica do reino E para que eles, de alguma forma, pudessem estar capacitados a fazer a mesma coisa Depois que Jesus Cristo fosse E Ele começa a ensiná-los fazendo Nós podemos, muitas vezes, falar Mas já está mais do que provar Do que nada ensina mais do que a prática Nós podemos, muitas vezes, falar e falar e falar E experimentar isso Para quem é pai, para quem tem filho, sabe Nós podemos ensinar mais fazendo Nós podemos pregar mais fazendo Nós podemos convencer mais o mundo fazendo E as pessoas estão fugindo Desse Jesus que nós falamos Porque nós estamos fazendo poucas coisas Com relação a esse Jesus que nós falamos com a nossa boca E percorrer a Jesus todas as cidades e povoados E ensinando nas sinagoras Todos nós sabemos que se era Tem um duplo sentido, um duplo significado Significa um espaço pronto para lançar sementes Ou um espaço com sementes Pronto para colher E os seferes são os que cortam as sementes Mas quando Jesus olha para os discípulos e diz assim Grande a seara, mas como os seferes Eu olho para essa palavra e vejo ela tão contextual É tão hoje É tão agora É tão nesse momento Grande a seara, mas poucos os seferes Porque Uma coisa é você estar de camarote A outra coisa é fazer parte da cena Uma coisa é você assistir a história acontecer A outra coisa é você ser o protagonista da história Fazer parte da história E o dono da seara é o dono da missão Deus e ele manda o seu filho Jesus Cristo Para ser o primeiro missionário Para mostrar, para fazer Para indicar e mostrar o caminho Para dizer, eu estou fazendo E eu estou ensinando a vocês Como se faz Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Cristo é o nosso exemplo Nosso modelo Nosso padrão Ele percorria os povoados As cidades Ele ensinava as pessoas Gente, as pessoas não conhecem a palavra de Deus Precisa o ensinamento Muitas vezes você Falar o versículo bendito Com certeza Com fé É tudo que às vezes uma pessoa precisa Pregando o evangelho do reino Não o outro evangelho Não o evangelho de eu no centro Não o evangelho de eu, o mar da chuva Não o evangelho de eu Deus tem que me obedecer Deus tem que fazer a minha vontade Deus tem que, Deus tem que Deus tem que mais o evangelho do reino Onde a dinâmica é morrer para viver Perder para ganhar A missão do Senhor é fazer a vontade de seu mestre A missão do servidor é Imitar aquele a quem ele serve Em João 20, 21, Jesus diz assim Assim como o Pai me enviou Eu vos envio a voz Assim como o Pai me enviou Eu vos envio a voz Eu sempre digo Você é resultado de uma semente Que caiu em boa terra Golha, Deus Você está segurando A mão de Deus Você é resultado de uma semente Que caiu em boa terra Então dê frutos Frutifique também Para que mais sementes Possam cair em boas terras E a missão não possa parar E a missão não possa parar Ah, Júlia, eu estou fazendo umas coisas E agora não tem problema Quem perde é você Porque nós somos participantes Da missão do dono da Seara E quando nós participamos dela Quem é abençoado sou eu Quem é abençoado é você Quem sai ganhando sou eu Quem sai ganhando é você E eu vejo Nós passamos em várias igrejas As pessoas dizendo Deus queremos o avivamento Deus queremos o revivamento Deus queremos o sobrenatural Deus venha com a tua chequenade Mas as pessoas não querem praticar Aquilo que provoca essa chequenade Essa presença Essa é a minha irritação Nós queremos o agir de Deus Será que nós estamos convidando? Uma vez eu ouvi uma historinha De que passava um irmão E de repente chega na porta E vê Jesus na porta E ele diz Mas eles estão falando de você Você não quer entrar Você não vai entrar Ele disse não Eles me falam com a boca Mas na verdade No coração deles Eles não me convidaram Para entrar Vendo ele as multidões Compadeceu-se delas Porque estavam aflitas E exaltas como ovelhas Que não tem um pastor Uma coisa que eu gosto muito em Jesus É que todas as vezes Que ele caminha entre as multidões Ele fica muito atento Quando alguém chama por ele Ele para Quando alguém o toca Ele diz Alguém me tocou Quando ele para Ele olha no olho E pergunta O que queres que eu te faça Quando ele pergunta O que queres que ele te faça Não, não, não Ele é Deus Ele é o iniciante Ele é o presente Ele é o impotente Ele já sabe O que a pessoa precisa Só que ele está perguntando Você verdadeiramente crê Que eu posso fazer por você O que você quer que eu faça Porque isso é o mais importante Do que eu fazer por você O que você quer que eu faça Porque é isso que vai te grudar em mim Porque é isso que vai sustentar O meu relacionamento contigo A fé De que ainda que ele não fizer alguma coisa Ele ainda está de olho em nós Ele ainda está no controle E é desejo do coração dele Que nós possamos desfrutar Da presença A abundante de Deus Amém Aleluia Só porque você não vê as coisas acontecerem Não pensa que Deus não está trabalhando Ele não dorme Nem dorme E tal guarda Ele é Deus E muitas vezes como nós Somos um pouquinho preguiçosos Principalmente quando não temos recompensa E nós desconfiamos que Deus é como nós Que Deus é enquanto Ele também não trabalha Não, 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 não Ele trabalha 24 horas Jesus ele ia até as pessoas Nós hoje estamos querendo trazer as pessoas para o tempo Ao invés de levarmos Jesus para as pessoas Queremos trazer as pessoas para cá Queridos Quando nós levamos as pessoas para Jesus Vir para a igreja é só uma consequência Porque se elas já tem Jesus Elas vão lembrar Eu vou congredar Eu vou ofertar Eu vou estar em comunhão Eu vou adorar Eu vou amar Eu vou evangelizar Eu vou profetizar Eu sou salvo e luz Eu preciso fazer diferença Jesus enxergava as multidões Só quem tem os olhos abertos pode fazer isso Esse enxergar vai muito mais além do que olhar Você já viu um mendigo em algum lugar? Você passa e você viu ele Mas existe outro momento que você enxerga Você para Você é compelido Não a ter pena Porque a pena é covarde A pena não faz nada Mas a ter compaixão A ter misericórdia Jesus Cristo olhava para as multidões e dizia Eu tenho compaixão dessa gente Você ainda tem compaixão pelas pessoas? Você ainda se comorve Com situações terríveis? Você ainda chora? Você ainda ora? Quanto do seu tempo você separa para Deus? Para colocar as nações nos pés do cordeiro? Nós não conseguimos enxergar Porque estamos apressados Em resolver problemas relacionados a nós Meu amigo Minha comida Meu dinheiro Minha igreja Nosso ministério Meu trabalho E enquanto isso As pessoas estão aflitas e exaustas Como ovelhas sem pastor Estão estressadas Vivendo a base de remédios Querendo tirar a vida Vá conversar com uma balconista no shopping Para você ver A quantidade de mulheres que entram lá Com compulsão para gastar Comprar, 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 comprar O que tem no fundo Estão deprimidas Estão tristes Estão estressadas E às vezes Copram e nem tem dinheiro para pagar As pessoas estão exaustas As pessoas não vêm sentido na vida As pessoas querem se matar Todos os dias O nível de suicídio aumenta Que essa igreja Não seja a igreja que vai testemunhar As notícias de suicídios As pessoas não conseguem dormir Queridos Está em um motivo que você tem Só para agradecer a Deus Deus obrigada porque acordei E se acordei É porque eu consegui dormir Porque tem gente que não consegue dormir Precisa tomar remédios para dormir Viver exaustas 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 porque Trabalham como escravos E a dinâmica do mundo é Trabalhe para crescer Trabalhe para avançar Trabalhe para ser promovido Trabalhe, trabalhe, trabalhe Trabalhe, não olhe Trabalhe, não leve ir Trabalhe Não faça missões Trabalhe Não ajude ninguém Trabalhe Pense em você Trabalhe, trabalhe, trabalhe Continue trabalhando Está doendo E continue trabalhando Enquanto isso Muitas das igrejas Onde estão fazendo eventos Eventos não geram vida Eventos fazem parte da liturgia Mas eventos não produzem avivamento Se nós queremos uma igreja avivada Uma igreja ser avivada Uma igreja vivificada É necessário um joelho no chão É necessário lágrimas É necessário um coração temente Um coração rendido E eu vejo um dizendo Ah não, isso é do departamento de missões Ah não, isso é trabalho do pastor Ah não Isso é trabalho daquele outro missionário Ah não Isso é trabalho As pessoas estão terceirizando O chamado Estão terceirizando Por suas responsabilidades Jesus nele diz Assim como o Pai me enviou Eu envio vocês Ele não disse Eu envio os pastores Eu envio outros missionários Eu envio algumas pessoas Alguns homens e algumas mulheres Não Assim como o Pai me enviou Eu os envio Deus não usa os melhores métodos Deus não usa as melhores técnicas Porque hoje tudo tem uma técnica Vamos fazer desse jeito Hoje tudo tem um método Hoje tudo tem algo Porque é fruto dessa globalização E tudo que Deus quer São homens e mulheres dispostos a mudar o percurso da história Amém Homens e mulheres dispostos a renunciar a sua própria vida Homens e mulheres dispostos a ver Deus ao vivo Quando nós voltávamos na história dos heróis da fé Todos os homens e todas as mulheres Que marcaram a história das missões Que marcaram a história da igreja Deram o próprio sangue Deram a própria vida Deram a própria história Deram a sua vida Se anularam para viver a vida de Deus Nós não podemos encaixar Deus na nossa correria Nós não podemos encaixar Deus na nossa agenda Nós não podemos encaixar Deus Nós não podemos Nós devemos correr todo dia para Deus de manhã e dizer Senhor, eu posso encaixar alguma coisa na agenda que o Senhor tem para mim Porque a vida que nós temos é dele E se ele faz isso, nós paramos de respirar O pastor mesmo, o pastor Eliandro Quase estaríamos chorando hoje aqui Porque o pastor Eliandro foi morto por aquele assaltante Mas Deus é tão grande Deus é tão poderoso Deus é tão maior Que o pastor Eliandro está aqui Para contar as maravilhas desse Deus poderoso Amém Se prepare Se prepare Se você quer caminhar com Deus Se prepare Porque vai doer Se prepare Para cortar algumas cordas Se prepare Para abrir mão de coisas Que são muito importantes para você Porque é assim que você vai aprender Que nada é Ou pode ser mais importante do que Deus Como está o seu dia a dia A seara é grande O dono da seara está buscando Sem feitos Dispostos a colher com dor Sacrifício Honra Honra Lágrimas Pessoas glorificando o nome do Senhor Vinte e quatro horas por dia Não que sejam perfeitas Mas são pessoas rendidas Às pés do cordeiro E que colocaram sua vida Ao Senhor E ao Senhor O Senhor Deus Mateus Dessa vida Diz Se alguém deseja seguir-me Se alguém Deseja seguir-me Nem se a si mesmo Tome a sua cruz E sigam-me E o Salmo 126 Versos 5 e 6 Eu amo porque A palavra de Deus Diz Aqueles que semeiam com lágrimas Com alegria Cegarão Aquele que Andando e chorando Aquele que leva A preciosa semente Andando e chorando Voltará sem dúvida Com alegria Trazendo consigo Os teus feitos Deus queira o teu coração